O que eu vejo de catálise séria é o problema. Por exemplo, da monja com aquelas armas. Eu estou dando um exemplo. Eu vi mais de outras coisas, além disso. Mas eu chamo atenção para determinado exemplo que eu selecionei, que é muito mais óbvio. Esse aí das armas, por exemplo, é uma coisa muito séria. Que aquilo ali é instantâneo. É assim, olha lá depois o que eu descrevo sobre isso. Você falou que o tempo todo ela ficava em comunicação com outros revoluciólogos. Não, ela tem contato o tempo todo. Como que esse holopensene dentro? O caso todo é o seguinte, eu já escrevi sobre isso e já falei aqui. Eu vou repetir agora. Nós todos caminhamos para sermos centrais extrafísicos. Vê se me entende, pensa nisso um pouco. Você é uma central extrafísica. Agora, de quê? Eu falo de três tipos centrais. Mas pode ter três mil tipos. Vocês estão entendendo o que é? Agora, por exemplo, o que é o serenão? Ele já é uma central. Agora, eu sei dessa história por um processo muito óbvio também das minhas pesquisas. A OFIEX. A OFIEX já coloca a gente pensando nesse nível. Ou seja, começa a ser uma espécie central. Eu estou escrevendo lá, já fiz alguma coisa sobre isso, para mostrar as decorrências e efeitos e consequências da OFIEX. E o que é que ela tem? Com a vida da gente, com o processo extrafísico, assistência no dia. O que é que dá? Isso é impressionante. Quando você fala que acessa em tomas centrais, você acessa o holopensene de um serenão? Eu já tenho algum lampejo. É aquilo que eu chamo de lampejo, vislumbre, nuances, sutileza, fímbria. Você está entendendo? Já tem alguma coisa. Piscadela. Cuspida. É. Chispa. Chispa eu já escrevi um verbete, fui baseado nisso. Não, melhor uma cuspidinha. Você está entendendo? Uma coisa. Uma cuspidinha da verdade. Da verdade relativa, de ponta. Essa não é de ponta, é pontiaguda. E como você fica se sentindo esse ataque e ritmia da omnicatálise? Igual você que se aproximou da serenona. Como que repercutiu isso em seu holopensene? O processo todo é que há uma expansão e você tem, como se fosse uma recuperação instantânea com os magnos. Sobre aquilo que você está pensando na área, dentro daquele contingenciamento que você está. Porque ali, o contexto é contingencial. Ele exige coisa sua. Há como se fosse ali um processo, vamos dizer, de vivência crítica. E certas coisas. Você fala que no encontro da consciência livre, você fala assim, levou minha consciência aos cúmulos das nebulosas. Não, lá a situação foi de expansão do processo. Mas ele tem isso, às vezes, com a manja. Já seria uma omnicatálise cósmica, já? É, é uma coisa maior. Mas agora você veja. A cosmoconsciência, eu já tive muitas dessas experiências. Quando eu estava trabalhando na década de 70, eu tive uma série delas. Entende? Agora, aí já mostra isso. Mas no meu caso, eu ainda sou muito primário, muito rudimentar. Isso precisa de ampliar mais ainda. Agora, a tendência nossa é essa. Por isso que eu falo para vocês. Por exemplo, se pudesse, eu ia ser aquilo que apareceu numa das episódios de ficção científica, lá do Star Trek. Que tinha um celebrão. Era só o cérebro que funcionava em cima de uma mesa. Não sei se alguém viu esse episódio, você lembra disso? Só em cima. É aquilo que a gente devia ser. Eu, se pudesse, eu só ia agir do para-cérebro o tempo todo. Agora, por exemplo, a nossa amiga, você, a Mabel, estava lembrando aqui que nas nossas entrevistas, eles perguntaram, eu estava falando. Que eu sinto hoje que eu vivo muitas vezes isolado, sozinho. Horas e horas, a maior parte do tempo. Mas eu não estou sozinho. O tempo todo tem coisa comigo. Você está entendendo? Então, ela que estava perguntando. Agora, veja. Essa solidão aparente é o celebrão. É o para-cérebro. E outra coisa. Eu vou confessar uma coisa para você. É difícil. Essa noite aconteceu de novo comigo. Eu já falei aqui várias vezes que nessa questão do mental soma, quando você se desliga e você fica de para-cérebro, o negócio é sério. Desde a minha mocidade, que eu falava aos outros, olha, a hora que você vê que eu estou em transe para-cérebral, não traga nada para eu assinar. Tudo seja importante, deixa a hora que eu voltar, que eu não estou no normal. Eu não sei o que é que se passa. Agora, isso é um fato. A minha mulher sabia disso. A graça sabe disso. O todo que conversa, que da minha família, a maioria do povo mais chegado, da turma que conversa, sabe disso. Então, eu preciso saber, se eu estou aí ou não estou. Então, veja, toda vez que vocês se sentirem já um pouco de escoincidente, se deponderar muito. Porque você está mais para lá do que para cá. Literalmente falando. Então, o seu para-cérebro está mais para lá do que para cá. Agora, por exemplo, tem coisas horríveis nisso. Essa noite aconteceu uma dessas coisas horríveis comigo. Mas eu mantenho a minha imperturbabilidade, devido eu não ter o conflito. Mas eu assusto. O susto ainda me pega. Agora, o que aconteceu? Essa noite era uma hora praticamente em ponto. Quando eu penso que uma lagartixa entrou na janela da frente do meu escritório, e deve ter mexido lá no contato que tem do alarme. O alarme disparou na hora que eu estava totalmente envolvido no meu processo. Eu levei um susto da Nadeu, da Cardia, aquela coisa toda. Aí eu fui direto, depressa, fui lá e desliguei o alarme. Daí a pouco telefonaram da firma. Olha, foi na frente, na janela do seu escritório. Falei assim, eu já tinha percebido que o negócio deve ter sido lá mesmo. Agora, não falei nada para ele. Não, pode ter sido um galho, pode ter sido lagartixa. Mas eu penso que uma lagartixa mexeu. Não é gado de água que nós já cortamos as árvores. Agora, por exemplo, esse alarme, ele me pega. Você está entendendo? Porque o alarme nosso lá em casa, ele dá mais em cima justamente do escritório. Então, é como se abrisse. É uma loucura o negócio. Quem está lá, você não aguenta aqui muitos minutos. Ninguém aguenta ficar no local que ele está tocando. É muito forte. Agora, então, você veja, isso tudo é relação de uma coisa com outra. É o processo do paracélio. Agora, o que eu fiz? A hora que eu vi, conversei com ele, a graça foi deitar de novo, porque ela acordou por causa da barulhada, né? E outra coisa, aquilo foi segundos que ele tocou. Porque eu corri depressa, eu já sou doutor nisso. Sabe para desligar? Vai lá. Eu corri depressa e desliguei. Entendeu? E fiquei esperando. Deixei, acendi a luz. Esperei para ver, porque o telefonema tinha que tocar. Isso mostra que eles estão ali. 24 horas. Eles olham tudo em matéria de alarme. Agora, eu depois disso, então, tomei um pouco d'água. Expirei mais fundo, etc. E fui voltar lá para ver as coisas. Eu trabalhei 5 horas. Até as 6 horas da manhã. Está entendendo? O nosso amigo telefonou, era 1 e 2 minutos. Você tem uma ideia. Foi 2 minutos depois do alarme. Ele tocou. Só, então, posso falar que a Omnicatálise seria uma pangrafia contínua? Constante o tempo todo? É mais do que isso, né? Ela seria mais a cosmo-consciência ininterrupta. Ah, entendi. O negócio é mais amplo. O negócio é maior. É bem maior. Entende? Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu estava tão fora de mim, que na hora ele perguntou qual era a senha. Eu falei, graças a Deus, qual que é a senha? Porque eu não lembrava mais. Não, não estava aí. Eu nem estou pensando o que era. E nós temos uma senha bem critética. Eu não vou falar aqui, né? Não. 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 Obrigado.